Olá, está começando aqui pela UxTV, mais um programa Janelas. Nós que somos um canal de identidade, também somos parceiros do canal Futura. Hoje a gente está recebendo aqui para um bate-papo o Everton Rigat, ele que é produtor audiovisual. Seja bem-vindo, Everton. Obrigado pelo convite, bem feliz de estar aqui com vocês. A alegria é nossa. A gente estava falando antes que você tem uma trajetória de mais ou menos uns 12 anos já nessa estrada do audiovisual. Como é que você começou? Na verdade, eu comecei com edição. Comecei a me interessar por edição. Mas claro, aquela coisa bem amadora, brincando mesmo. Tem muita gente que diz, ah, comecei brincando. E realmente, eu comecei brincando. E aí comecei a me interessar com edição e eu comecei a buscar informação, livros, como é que se monta, como é que se edita. E fui meio que autodidata na questão da edição. E aí foi que eu comecei a fazer algumas coisas. Daqui a pouco, alguma coisa de família, tu começa a pegar vídeos antigos e fazer aquela brincadeira. E de lá para cá, eu comecei a evoluir assim na questão de profissionalizar um pouco mais e tal. E quando eu vi, eu já estava produzindo profissionalmente mesmo. E nesses 12 anos, assim, dá para perceber uma mudança de equipamento, de avanço tecnológico bem grande, né? Embora o tempo seja um curto período, né? Mas dá para perceber. Com certeza. Eu comecei a fazer minhas brincadeiras lá com uma camerazinha que era o Super VHS. Hoje a gente tem, a tecnologia evolui a cada ano, tu está desatualizado na questão do equipamento. Mas o que se percebe também, o que a gente tem que perceber, na verdade, é um crescimento pessoal. Eu acho que isso é super importante. A gente olhar para trás e ver. Pô, eu comecei lá brincando, fazendo um aniversário da família. E hoje eu consigo produzir algumas coisas em nível profissional, né? Então, eu acho que é importante as duas coisas. Tu manter essa atualização em termos técnicos, que elas são fundamentais também. Mas não esquecer a questão tua, pessoal, de olhar para trás e ver que tu está evoluindo. Porque senão, alguma coisa está estranha nisso. Ai, sem dúvida. Bom, e dentro desses 12 anos aí, o que que tu produziu, assim, que tu olha, assim, e diz Nossa, isso é muito significativo para o trabalho, para o meu crescimento? Olha, na verdade, o meu primeiro filme, assim, é um filme trash, que chama Ele Matador. Foi lá em 2007, na época eu cruzava jornalismo, e eu fiz um filme, assim, o filme é muito louco, assim. Foi exibido, inclusive, em televisão e tal. Mas ele é, na verdade, ele é uma forma de tu pôr em prática a teoria. Claro que não posso considerar como um filme, mas é um princípio de tudo. Eu não vou renegar o filme, mas ao mesmo tempo eu vejo que ele é precário. Mas a partir dali que eu comecei a aprofundar meus estudos na área, para querer fazer de verdade filme. Então, Ele Matador é 2007, 2008, feito em Garibaldi, que é onde eu nasci, onde eu passei a maior parte da vida. Depois tem um documentário que se chama De Outros Tempos, que é o documentário sobre o bloco da velha aqui em Caxias, que eu acho que ele é bem significativo do ponto de vista antropológico. Daqui a 20 anos vai se olhar aquele documentário para ver como é que era o carnaval naquela época. E eu acho que a história do bloco também é interessante, esse resgate de um carnaval à moda antiga, que não existe mais, agora está voltando e tal. Atualmente, eu estou produzindo um que se chama Paredes que Falam, que é sobre o Bar Joi em Garibaldi. O Bar Joi é um bar rock que está completando, esse ano, 32 anos na ativa. E fez parte da minha adolescência, eu passei a minha adolescência dentro do bar. Então, ele tem uma coisa meio de autobiográfica também, apesar de eu não ser um documentário em primeira pessoa. Então, eu vou em busca de histórias, não é a história do bar em si, mas histórias que aconteceram lá. E o bar, ele é cheio de objetos nas paredes, que são presentes que o Joi vai recebendo dos seus clientes e tal. Então, o documentário, ele parte dos objetos e vai em busca das pessoas que têm aqueles objetos pendurados lá para ele, para contar histórias que aconteceram lá. Esse é um documentário que eu estou apostando minhas fichas, assim. E, paralelo a isso, alguns trabalhos comerciais, trabalhos por encomenda, o caso do Lagoas Costeiras, a gente, que é um projeto da Ux, a gente agora em abril passou 23 diárias em Osório, acompanhando o trabalho, que vão resultar em quatro DVDs de educação ambiental para ser distribuídos em escolas em todo o Brasil. Esse ainda nem iniciei a montagem ainda, mas é um trabalho com 30 horas de material bruto, então é um trabalho bem pesado também. Eu já tinha realizado Lagoas Costeiras, dois, anteriormente, que era um documentário. E tem uma série de outros pequenos trabalhos que a gente faz também. E como é que foi essa sua saída da ficção para o documentário? Eu não sei, eu acho que o documentarista, ele tem um perfil, né? Eu acho que eu tenho o perfil que eu sou curiosa com as histórias dos outros, né? Eu sou aquele cara que senta num restaurante e está ouvindo a conversa do lado e já criando todo um universo em torno daquilo. E eu acho que o documentário, ele pega pessoas curiosas para realizar ele. E eu acho que eu me enquadro nisso, eu sou super interessado em ouvir histórias, né? Eu acho que é básico para o documentarista. É claro que tem as várias linhas de documentário. Tem o documentário que tu não tem envolvimento com o assunto, que eu acho que são os piores para realizar, né? Agora, quando tu tem envolvimento emocional, como eu tenho, por exemplo, com esse do Joi, eu acho que o documentário fica muito mais rico e eu acho fascinante o mundo do documentário, realmente. Tem um traço, que é um traço bem real, né? Dessa proximidade com a realidade que o documentário, mais do que a ficção, traz para dentro do trabalho. Apesar de ele ser o primo pobre do cinema, né? Foi durante muito tempo, eu acho que agora vem sendo resgatada a importância do documentário. Porque se a gente olhar a história do cinema, existem documentários magistrais que foram feitos. O Homem com a Câmara do Vertov, por exemplo, naquele tempo, o que o cara fez naquele filme é um troço absurdo, né? Então, eu acho que ele vem resgatando a sua importância, né? Então, me fascina, documentário realmente me fascina. Tu falou aí do Homem com a Câmara, o que que tu tem de referência, assim, em literatura, ou em cinema, ou mesmo em documentário, que tu vai beber um pouco da fonte para depois ir para o teu trabalho? Olha, eu bebo em muitas fontes, assim. Eu acho que para fazer cinema, isso eu acho uma coisa importante, seja ela ficção, documentário, tu tem que ter um repertório, tanto de filmes quanto de livros. Acho que é impossível tu fazer bons trabalhos sem buscar fontes bibliográficas ou filmográficas para construir o teu trabalho, né? Então, assim, eu tenho uma biblioteca de cinema bem grande, eu leio muito sobre cinema, né? A questão do filme, eu acho que tem muitas influências, né? Eu vou te dizer assim, da questão da ficção, por exemplo, Tarkovsky, para mim, é fundamental. É um cara que tem um cinema maravilhoso. Daí os franceses, Resné, Godard, quem mais ali, Truffaut, né? Eu acho que são grandes influências na questão da ficção, para mim. Mas é óbvio que aquilo ali tu traz também para o documentário, né? Porque as coisas se misturam, hoje o documentário tem partes ficcionalizadas. E de documentário, assim, essas fontes que eu te falei, esses caras ali, são os inatingíveis, na verdade. Eu acho importante tu ter esses ídolos e tal, e se espelhar neles. Mas tu sabe que aquilo ali são gênios, né? Então, eu acho que é importante tu ter também pessoas, um cinema mais próximo a ti, que tu possa olhar e dizer, não, eu consigo fazer isso. Porque gênios são poucos que tem, né? Então, um cinema que eu curto bastante, eu fiz minha especialização em cinema aqui na Ux, e o meu trabalho de conclusão foi sobre o novo cinema argentino, um cinema surgido ali em 95, que trouxe uma geração de uns baitas realizadores, mas um cinema mais possível de ser realizado, não é aquela coisa hollywoodiana, né? E ali tem muito documentarista, né? E o cinema argentino é maravilhoso. Nossa, eu tenho assim, eu tenho no meu repertório de filmes vistos, eu tenho quase 200 filmes que eu vi daquele período pra cá. Nem digo cinema anterior a esse. E ali tem muito documentarista. E ali, então, eu me inspiro assim, eu procuro ver os grandes mestres, mas eu procuro também coisas mais próximas da gente, assim, pra pegar algumas coisas. Agora, Everton, tu vem de uma cidade que é Garibaldi, que também tem um traço aí, um perfil de fazer cinema, muito interessante, assim, a Grisada também tá se puxando, né? Dentro da área do audiovisual. Como é que tu vê esse movimento, sabe? Dessas cidades, não só dos grandes centros, mas dessas cidades que são menores mesmo, e que também estão se movimentando. Ah, é importante, né? Garibaldi tem a Film Commission, da qual eu faço parte como membro, e ela tem feito um importante trabalho nessa questão de captar produções, né? Sejam elas produções maiores, como foi o caso do Celton Enno, o filme da minha vida que ele realizou agora, como produções menores. Eu acho que é importante, mas eu acho que é importante ter esse foco de não só grandes produções, tu tem que fomentar uma produção local pra poder desenvolver alguns talentos que possam estar suprindo. Hoje em dia, as próprias televisões necessitam de produção audiovisual local, né? Existem da EIS que existem... Então, tem que fomentar isso. Claro, é tudo muito incipiente, tudo muito inicial, mas eu acho que é importante pro futuro, assim, pra daqui 20 anos, tu ter umas cenas locais de cinema, né? E isso que tá acontecendo muito agora, né? Essa questão de cross-mídia, que o pessoal tem falado bastante, né? Essa linha muito tênue que passa entre as mídias digitais, passa entre o próprio cinema, audiovisual, a televisão. Como é que tu vê hoje esse produto, sabe, imagético, que é, de certa forma, o cinema, navegando por todos esses espaços? É interessante, né? Porque, na verdade, tudo influencia, o cinema influencia na televisão, assim como a televisão traz coisas pro cinema, né? Apesar de nós termos que separar os produtos, né? Tem a publicidade, tem o cinema, tem a televisão, mas existe essa mistura de coisas que eu acho que dá um... Faz crescer, né? A coisa de... Ah, só o cinema estanque ali, eu só faço cinema, mas tu pega coisas... Inclusive, a questão de equipamentos, né? Se hoje a gente vivesse a mesma realidade que há 30, 40 anos atrás, ninguém produziria cinema no Caxias do Sul, seja lá onde for, só com câmeras 35mm. E esses avanços tecnológicos vieram muito por conta da televisão. A televisão que trouxe essa miniaturização dos sensores, dos equipamentos, né? Isso vem com avanços da televisão. E eles foram sendo incorporados ao cinema, tanto que hoje as pessoas produzem filmes com câmeras desse tamanho aqui, com uma qualidade super boa. Então, eu acho que é importante essa troca. Na verdade, é uma troca de informações e de técnicas, né? Bom, para finalizar, eu queria que tu me dissesse o que tu aprendeu com o cinema mesmo, com o documentário, com o audiovisual, ao longo desses 12 anos. Eu acho que, principalmente o documentário, ele me mostra que a gente, Caxias, Garibaldi, a região, o teu país tem muito para contar, as pessoas têm muitas histórias para contar. Histórias que até então não eram contadas, né? A pequena história. Nós saímos do macro para o micro, pequenas histórias que são contadas e mostrando outras realidades, né? Ano passado, eu fui para o Maranhão como diretor de fotografia de um documentário e conheci também a realidade da extrema pobreza. É chocante. O que é chocante, tu vê. É um outro país. É um outro país, né? E eu acho que o audiovisual, ele serve também para mostrar isso de uma forma mais livre, um documentário, por exemplo, de mostrar como é que é. Porque às vezes a gente fica só no nosso mundo e a gente não tem acesso ao outro mundo. Antigamente, tu tinha acesso às grandes produções hollywoodianas. Mas aí é outra coisa. Tu não está vendo realidades tuas. E o audiovisual te permite tu mostrar essas realidades, dentro do teu país, inclusive. Bacana. É, Bruton, obrigada pela tua participação aqui no programa Janelas e sempre sucesso aí na tua trajetória. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, o programa Janelas de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que se você gostaria de ver o seu curto, o seu audiovisual, sendo veiculado aqui pela UxTV, basta mandar um e-mail para nós. UxTV.com.br Hoje a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Até. E, bueno, durante o dia trabalho e a noite aprovecho para caminar quando não faz muito frio. Mas, te extraño muito, sabe? Te extraño um monte. E quero que sepas que te llevo todo o tempo comigo. que não há dia que não pense em você e que te necessite um monte. Amém. 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 Alô. Alô. Senhor, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Não só do setor público, de todo o comando da sociedade, sejam pessoas prumas agora. A nova ficha limpa para a eleição, os efeitos de moderações seguem em quanto de oito anos, mas existem algumas... Aqueles merda daquela porcaria no mercado me sacanaram de novo. Mas não é possível. Foi a terceira vez. Não, o pior é sempre a Jóssia, então. Mas dessa vez não vai ficar assim. Eu sou feliz que eu falar deve estar aberta. Não tem que deixar os cargos imediatamente. Essa é uma das questões que ainda levanta. Então, a Erika, o autor da ficha limpa para a administração pública... ... ... ... ... ... ... Se dê um favorzinho, então. Posso te ajudar? Bom dia. Bom dia. Ontem eu estive aqui e fiz algumas compras. E dentre tantas outras coisas, eu comprei um saco de pão que me foi cobrado. Assim como você pode ver aqui, ó, pela nota fiscal. O senhor já sabe o que fazer. Passaram bem. Olha, se consta aqui na nota fiscal e o senhor realmente pagou, então isso significa que o senhor levou. E eu não tenho nada a ver com isso. Agora dá uma licencinha que tem mais gente querendo passar. Por favor. Obrigada. Hoje é um dia que todo mundo devia sair na rua, estivinha de amarano e soltar o grito de indignação e fazer o Brasil melhor. Essas coisas são difíceis de mudar, mas a gente sempre tem nada a ver com isso. Muita gente ainda pensa que a corrupção é perigoso, não é? No Brasil, temos que entender que a corrupção é uma forma de governo que se instalou aqui. Não tenho nada a ver com isso. Escuta aqui, amigo. Tá querendo roubar o mercado? Não tem vergonha na cara, não? Vergonha na cara? Vocês aqui devem ter vergonha na cara. Estão sempre surrubiando algo das minhas compras. Tá chamando a gente de ladrão? Quem tá levando algo daqui sem pagar é o senhor. Você que é ladrão. Aqui, ó. Ladrão é uma ova, tá? É a terceira vez que essa espelunga aqui rouba meu pão. Imagina o que é que fazem com os impostos. Tá querendo ensinar alguma coisa? É isso aí mesmo. E aquela uma lá me tratou que nem um porco no chiqueiro. Eu vou processar toda essa porcaria aqui. Escuta aqui, seu ladrãozinho de merda. Eu vou chamar a polícia. Vai pra cadeia. Eu vou chamar a polícia. A senhora falou que ele estava fora de si? Sim, sim. Completamente fora de si. Esse homem é perigoso. Não foi só uma vez que eu tive que dar dinheiro pro negócio dele? Se eu quisesse continuar vivo no dia seguinte. Não conclui de imediato conhecimento sobre o esquema. Mas esse lentíssimo não precisou ter muito tempo pra saber do que se tratava. E imediatamente investiguei o caso. Por favor... Identifique-se, por favor. Vereador Caio Gabar. Tô precisando limpar meu nome. O senhor já sabe o que fazer. Passaram, bem. Sr. Carlos Magno, por qual motivo não se pronuncia? Sr. Carlos Magno, por qual motivo não se pronuncia? Tá, agora o senhor me explica o que você estava fazendo naquele mercado. O que o senhor está pensando? Fica por aí, entrando em qualquer lugar, pegando as coisas e saindo sem pagar? Não, pra início de conversa eu não peguei nada sem pagar. Ah, o senhor não pegou nada sem pagar. Então o que justifica esse pacote de pão? Eu já disse ao senhor delegado, eu não roubei nada. Eu havia comprado esse pão. Ah, tá bom. Qual o seu nome? Carlos. Nome completo? Me chamo Carlos Magno. Brasileiro, natural dessa cidade e ficha limpa. Sr. Carlos Magno, aconselho o senhor a acompanhar o policial da Costa e fica pra lá bem calmo, até que tudo se acalme. Tá certo? Não, 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 mas pera aí. Quem deve estar sendo preso é o dono daquele mercado. Costa, a culpa é nosso amigo que está no fundo da delegacia e não vai ficar pra lá um tempo. Tá verdade, senhor. Não, mas pera aí. Eu não fiz nada. Senhor Carlos Magno, por qual motivo não se pronuncia? Meritíssima, o réu não está em condições de proferir. É por essas e por outras que eu venho notado e intuindo-me da possível demência do implicado. Sendo assim... Pelo amor de Deus, eu estou sendo condenado por algo que não fiz. E mesmo que tivesse feito, isso aqui não passaria de uma tremenda estupidez. Passa, senhora Magno. Pra mim chega. Me peça à defesa da pública que eu aclame ou abranque. Sendo assim, obtei-se que hoje, informado já aceite e clara, o julgamento em prol da deliberação do caso. Senhor Carlos Magno, perante todos os direitos concedidos a mim nesse julgamento, sob a plena forma da lei, eu o declaro culpado. Eu sei com essa besteira, o quê? E esse veredito está totalmente errado. Que culpado? Que culpa que eu tive? Calma. 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 Seguinte... Pode deixar o sujeito na gaiola mesmo. Nossa vereadora que tem que ter ficha limpa agora. Já sabe o que fazer. Passar bem. Com licença, senhora. Quando vamos soltar o sujeito? Pode colocar eles lá dentro, tranca e joga a chave fora. Que esse deno vai sair tão cedo daqui, ok? Ok. Ao menos não antes das eleições. Corrupção é uma forma de governo que se instalou aqui. O sistema está todo corroído. O movimento contra a corrupção está crescendo. Dois vereadores são assinados de exigir até 500 mil reais de comerciantes que vendem produto popular. O deputado não tem o padrão de vida de um cidadão comum. Ele é padrinho de casamento, ele é padrinho de formatura. Então eu duvido quem sobreviva o salário de 11, 12 mil reais. Tome o chão para o Vinião Público. Não se aposentem com ao menos 50 anos. Não sejam vagabundos num país de pobres e miseráveis. Um país de pobres e miseráveis. O Supremo Tribunal Federal finalmente bateu o martelo sobre a lei da ficha limpa. Lei casuística para ganhar eleição no tapetão. Isso não tem nada a ver com o princípio da moralidade. Ela em si mesma é uma imoralidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti